Alô meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Estou chegando aqui na geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus Nubras, São Paulo, Zona Leste Daqui a pouco, vai ter o culto da geração jovem No momento, está em reunião da liderança Venha para cá Brasil Este é o obreiro, o Senhor Marcos Um grande homem do Senhor Deus Aqui é minha irmãzinha da tribo de Assé E este sou eu O irmão Railton Fica na Avenida Alcântara Machado Número 627 Na Rádio Auleste Fica à frente, Rádio Auleste Até logo meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus e vida eterna a todos, abraço E aí